Quero saber uma coisa, é necessário ter um site para dar palestras ou para divulgar as palestras? Ai, ai, ai. Vou até pôr meu óculos para eu ficar mais inteligente, Eberson. Tá me vendo? Tá, né? Presta atenção. Nós estamos em plena era da tecnologia. Se as pessoas não te encontrarem na internet, por um site, uma mídia social, seja Instagram, YouTube, Facebook, o seu blog, um podcast, um Twitter, qualquer coisa, como é que faz? Agora, também não adianta você ter uma rede social, sei lá, que você usa, é o LinkedIn. Se você não coloca conteúdo lá dentro. Ah, eu coloco! E o seu conteúdo é de valor? O seu conteúdo é feito de uma forma que vai agregar de verdade valor na vida das pessoas? O seu conteúdo honra o tempo de quem vai ler o seu artigo, de quem vai assistir o seu vídeo? Se a resposta for, é, talvez, você precisa rever. Porque pior do que ter uma rede social ou um site, é você ter um lugar como esse, onde você publica um conteúdo ruim. Um conteúdo que não agrega valor para o seu público. Então, sim, ter um blog, ter um site, ter um Instagram, um YouTube, um Facebook, um LinkedIn e você publicar conteúdo de valor lá dentro, vai fazer a diferença para você divulgar as suas palestras, os seus treinamentos, os seus serviços, a sua empresa, independente se você trabalha dando palestras de desenvolvimento pessoal, profissional ou se você, como meu aluno que eu falei para você, tem a sua própria empresa, é um biomédico esteta, no caso dele, e usa disso para divulgar o seu trabalho. Em plena era da internet, se você não se posiciona em especial através de vídeos, você vai ficar para trás. Falei e disse! 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 Falei e disse!